Boa noite, Luís Manuel. O que é feito de ti já há muitos anos, aqueles sucessos que cantavas dos moderno talking, no tempo que tu ias às aldeias, quando os imigrantes se uniam para fazer grandes festejos, gastar milhares em foguetes e etc. Ora, desde já. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou aqui numa grande festa. Festa em Détipo e estou aqui no festival do Rancho Folclórico também. É do Rancho de Envila. O Rancho de Envila, exatamente. Olha, respondendo à tua pergunta, essas músicas que tu falas dos moderno talking já praticamente há muitos anos, há 30 anos, aliás. Eu vou festejar o meu aniversário, os meus 30 anos de carreira, um ano que vem em 2017 em Paris, no Olímpico em Paris. Vai ser uma grande festa, que é a festa dos meus 30 anos de carreira. E estas festas de produtos, que te lembras, são muito boas, eram muito boas. Eram outras alturas. Não havia tanta crise, era uma festa sem crise. Não havia concorrência. Não havia concorrência, não havia crise. Hoje praticamente há muita concorrência, muita crise. Mas olha, como tu vês, já há bastantes anos, mas o Luís Manuel ainda cá anda, ainda canta, ainda faz os grandes espetáculos conforme o Luís é bojo. vai ser um álbum meu com as músicas dos moderno talking, tudo refeito de novo. Por isso, é como eu te digo, tenho a idade que tenho, não vou dizer porque, pronto, acho que quando diga-me a idade, os anos vão mais rápido. Eu sei-te dizer que, na altura, há 30 e poucos anos, a Ana Malhoa tinha 7 anos, atuou com o pai, na mesma altura que tu atuaste, portanto, eu neste momento tenho 50 e tu geras um homenzinho. As pessoas já estão a fazer contas em casa, não é? É. Portanto, a Ana tinha 7 anos, é só fazer as contas, já sabe a idade que tu tens. A Ana hoje está uma mulher, está bem, tem uma filha linda. O Zé hoje está um homem também já com a idade, praticamente, que eu tenho. Mas nós cá andamos ainda nestas andanças da música portuguesa, dos espetáculos da música portuguesa e posso te dizer que está tudo bem, graças a Deus. A tua carreira tem sido feita em Portugal ou onde? Não, era totalmente impossível. Não só a minha, como todos os artistas. Era totalmente impossível nós vivermos só com aquele bocadinho do mês de Agosto em Portugal. Era totalmente impossível. A minha carreira eu faço espetáculos no verão em Portugal no mês de Agosto e depois vou em Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos, já fui até a Austrália duas vezes, Londres, Bélgica, Bruxelas. Os espetáculos praticamente... Durante o inverno nós, os portugueses, os artistas, temos a tendência de fazer os espetáculos praticamente espalhados pela Europa inteira, a Europa inteira, para o mundo inteiro. Por isso era totalmente impossível. O Luís Manoel, ultimamente ninguém te vê a passar naqueles programas de televisão, aqueles que vão às terras, assim, da TVI, da SIC e RTP. É bom sinal, é sinal que eu tenho espetáculos, porque quem vai me ir à televisão é porque não tem mais nada a fazer. E vai grátis, para se mostrar, autopromover. Eu também vou grátis, eu também vou grátis porque isto, o ir grátis é sempre nós a ir à televisão, é um género de uma promoção que nós fazemos, não é? Por isso, nós vamos fazer esses espetáculos, esses programas grátis. Mas, é verdade que eu não tenho ido muito à televisão, mas também com a imagem que tenho, o nome que tenho, a cada espetáculo que faço as salas estão cheíssimas. Costuma-se dizer que quem não vai à televisão esquece, isso é verdade. Mas também ir muito, às vezes também enjoa. Por isso, eu prefiro fazer com a televisão, mas, de vez em quando, com alguma coisa não. Também é verdade que os cantores que se querem dar a conhecer, pagam para ir à televisão? Isso são outros critérios, eu graças a Deus não pago, não o faço, porque também tenho uma editora que trabalha na imagem do artista. Pode até ser todas as fichas que não conseguem, e então, como as editoras não apostam muito neles, eles têm que, sei lá, porque não têm muita produtora. Terem um intermediário, não é? Terem que pagar uma produtora, mas não estão a pagar à televisão, estão a pagar uma produtora para eu juntar na televisão. Automaticamente isso eu acho que não é ruim, eu acho que isso é bom. Então, neste momento, quem é que está a apostar em ti? Qual é a editora? Olha, eu tive dois anos afastado da editora espacial, gravei para a espacial durante 17 anos, estive dois anos afastado, também tive quase dois anos sem gravar, mas agora explico que este CD que vem agora próprio, vem breve, é editado pelo espacial, por isso é a editora espacial que me vai levar, não preciso pagar, claro, é a editora espacial que me vai levar aos programas de televisão. Ainda tens muitos anos pela frente para continuar como artista? Espero que sim. E vocês, e vocês para muito afastarem. Olha, e queres-nos falar aqui para o Repórter X qual é o próximo disco? Olha, o próximo disco vai se chamar a recordar anos 80, porque nesse disco são 12 músicas tão bonitas durante a minha carreira toda que eu refiz essas músicas todas com organizações novas, com batidas novas, sabes que nos estúdios estão sempre a evoluir com sons novos e por isso eu refiz praticamente todas as minhas músicas com sons e ritmos novos, ficam sempre as mesmas letras, as mesmas melodias, mas com umas orquestras bastante novas. Hoje vais-nos cantar aqui em palco, no festival do Rancho Dinville, aqui na cidade de Vetsicão, as músicas dos Modern Talkings em português. Olha, eu por acaso estou agora a fazer o meu repertório e como tu pediste, e eu sei que naquela altura eras um fã das músicas, eu vou fazer um medley. Eu colecionava as tuas músicas. Eu vou fazer, eu tenho aí um medley, onde eu vou fazer no final do espetáculo, mesmo a última, vou cantar um medley onde tem o São Luís, tem a discoteca e tem o Encontro na Praia, que foram as 3 músicas. Fazem um bocadinho de refrão da discoteca. A discoteca eu quero estar, ver-nos acender e á pra cá. Era no nosso tempo de discoteca, não é? É verdade, é verdade. Disseram, eram músicas que bateram muito, bateram muito naquela altura. Também havia menos artistas a cantar naquela altura. Hoje praticamente são como aos cumpelos, nascem todos os dias. Eu já tenho um título para o Repórter X. Onde tem andado o Luís Manuel? Recordaram anos 80, Luís Manuel. E o Rio Encontram? Exatamente. E vou começar exatamente lá na aldeia, quando te conheci e nunca mais te vi até hoje. Volvia dos 30 anos. Ora, talvez te vejo bem, como o mundo é pequeno. E falar-nos depois do teu futuro a partir daqui e do teu projeto, do teu CD e de quem te lança e de quem aposta em ti. Eu vou-te enviar algumas, eu mesmo vou-te enviar as fotografias que eu vou lá dizer para te propor nessa tua revista, que já estive a dar uma passagem de olhos, que está muito bem vista, que está muito bem conseguida. Fala muito da imigração, fala, eu acho que é bom divulgar a nossa cultura através de revistas portuguesas. Eu já conheço algumas em Paris, já dei algumas entrevistas para algumas entrevistas em Paris, mas faço-me muito gosto em tentar uma grande entrevista sobre o meu passado e o meu futuro, de todo o meu currículo, da minha carreira. E vou-te enviar fotografias novas, fotografias bonitas. Queres deixar uma mensagem a Luís Manuel? Porque vai começar o espetáculo e temos que tirar umas fotografias já imediatamente aos cabaquinhos. Para vocês, para a vossa revista, obrigado por me terem dispensado este tempo a falar para todos os imigrantes. Um abraço para todos, até lá e boa saúde e grandes felicitações musicais. Muito obrigado, Luís Manuel.